Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês conhecem aquele famoso ditado que diz o seguinte que a alegria de pobre dura pouco? Então esse vídeo, gente, tem tudo a ver com esse título, que eu quero que vocês prestem muito bem a atenção, deixa eu diminuir aqui, ok, eu quero que vocês prestem muito bem atenção no que eu vou falar nesse vídeo, para depois não ficarem com ponto de interrogação na cabeça, tá bom? Esse vídeo que são as novidades do Boticário e como eu já disse que a alegria de pobre dura pouco, vocês vão entender já já aí do outro lado, mas não se esqueçam de logo deixar aquele joinha maravilhoso cravado no início desse vídeo e não esqueçam de compartilhar. Bom gente, é o seguinte, vem muitos lançamentos do Boticário agora entre o mês de setembro e outubro, mas são os lançamentos já corriqueiros que acontecem todos os anos. Esses relançamentos já são de costume até do Boticário, todos os anos eles fazem essas edições limitadas de grandes clássicos da perfumaria que muita gente pede e esse ano não vai ser diferente. Vai ter o fame.com, vai ter o carpe din, vai ter o dreams, vai ter o reia, qual vai ser o outro, vai ser o innamorata, vão voltar todos esses clássicos. E dentre eles vai voltar o tarsila tradicional, que muita gente já está polvorosa e do outro lado desesperado para comprar litros e litros e litros. Porém, como eu disse no vídeo passado, é muito bacana porque a gente vai ter a oportunidade de chegar numa loja física do Boticário e experimentar o perfume. Deixa eu endireitar aqui. E experimentar os perfumes para descobrir se se transformou naquela famosa água de chuchu. Porém, com o tarsila, prestem atenção, você que é fã do tarsila. Porém, com o tarsila vai ser diferente. O tarsila não vai ser vendido nas lojas físicas, muito menos no catálogo. Ele vai ser uma edição exclusiva do site. Ou seja, você vai ter que comprar, ó, no escuro. Não sabe se mudou fórmula, se veio mais aguado, se o perfume não é mais o mesmo. Ou seja, ó, você vai ter que apostar e comprar às cegas um perfume que você gosta, porque ele não vai estar disponível nas lojas físicas ou no catálogo para que você possa, pelo menos, conseguir uma amostra ou, quem sabe, chegar numa loja e experimentar, ó, não vai ter. Então, as pessoas só vão ter o... Ah, sim. Muita gente, por muito tempo que eu me vejo, tá? E como eu peço para o Boticário trazer o tarsila? Mas nada. E agora o que ele traz fica exclusivo do site, gente? Então, vocês vão ter que comprar às cegas total e esperar chegar e, ó, rezar para que chegue um perfume bom que, pelo menos, fixe umas três horas na pele, né? Porque a gente sabe, a gente não é leso. A gente sabe que essas edições limitadas do Boticário custam a vir, mas quando vem, não vem nada agradável. Muita gente reclama que muda o cheiro e que vem fraquíssimo. Mas aí a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer com o tarsila. Será que ele vai voltar com uma modificação muito visível no cheiro? Ou então, né, vai voltar aquela água de chuchu que a gente fica, meu Deus do céu, demorou, mas veio água de chuchu? Ai, ai. Então é isso, gente. Vocês prestaram bem atenção? Entre setembro e outubro vai estar liberado nas lojas esses, porém, o tarsila somente no site. Então você, aí do outro lado, aguarde e pesquise, porque eu não sei qual é o ciclo que vai estar disponível. Então é mais fácil você procurar e pesquisar entre setembro e outubro qual será o ciclo que vai estar disponível. E aí você vai já estar rente que nem pão quente lá numa porta do Boticário de uma loja física para adquirir os seus perfumes tão queridos. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.